É uma oportunidade muito interessante poder abordar os vieses inconscientes de gênero na inteligência artificial, porque muitos deles acabam se materializando no campo profissional. E esses vieses de gênero, eles podem de fato influenciar de uma forma negativa os mecanismos que nós temos hoje de machine learning, em particular quando nós vemos aí esses mecanismos aprendendo de uma forma autônoma e tendo como base a própria experiência em processamento de dados, em que você tem dados que vão reproduzir sistemas que incluem estereótipos e preconceitos humanos. Então, a incorporação de vieses na inteligência artificial, obviamente, tem todo um lado que é positivo, mas também pode reforçar estereótipos que são nocivos, tais como esses estereótipos que são vinculados a papéis que foram no passado muito vinculados a gênero e que já foram superados na nossa sociedade. Esses vieses da inteligência artificial promovem a continuidade de processos que, infelizmente, reforçam discriminação, agravam desigualdades entre pessoas, afetando as mulheres, justamente porque tendem a reforçar estereótipos que não fazem mais sentido nessa sociedade do século XXI. Além disso, temos que avaliar os prejuízos à experiência da mulher enquanto consumidora, real, já que muitos serviços online são ofertados com base em decisões da inteligência artificial, a exemplo do que vemos na publicidade direcionada. Então, considerando essa realidade, nós temos que realmente tomar muito cuidado com esses modelos matemáticos, com a base de dados que são utilizadas para a reformulação, inclusive, desses mecanismos de inteligência artificial, porque só assim nós vamos, de fato, incorporar vieses que façam referência à nossa atual realidade, sem que os dados de antigamente venham a interferir a experiência do usuário. Tendo esses cuidados, acredito que termos uma experiência de consumo na era digital muito mais inclusiva para as mulheres, apesar de termos sempre que ter um cuidado especial de que a mulher é, de fato, maioria da população, maioria no mercado de consumo, mas que ainda assim enfrenta muitos desafios para serem vistas como iguais, de serem vistas de uma forma mais digna, livre de papéis de gênero, que acabam limitando as suas oportunidades na nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto